Olá meus amigos estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo dessa vez falando sobre a homebook baseada na zy da asus então vamos lá o que está que já possui os celulares da asa já viram sabe que é assim mesmo aqui vou abrir ó já fez a configurações aqui botei o relógio aqui no meio coloquei o nome da viva maior que vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem ok a transição vou entrar aqui no menu ela tem essa transição já que a gente sai aqui já vem assim quando você baixa a rom que está vou abrir aqui assistiu é para vocês dar uma olhadinha para essa situação é aqui dar um toque zinho vamos lá em configurações aqui é a mooc que é baseada na zy e aqui está 5.1.1 ok é isso aí é você fazendo assim ó olha o que acontece abre essa aba aqui e aqui tem várias personalização gente para vocês fazer vou dar um toque zinho aqui em edição olha só embaixo vocês podem editar várias coisas aqui eu não vou entrar aqui do jeito que é para fazer porque se nesse vídeo vai para os 15 minutos ok vou fazer só uma vez aqui só nesse aqui vou colocar a fonte no caso preto tá preto tá preto volta aqui vocês podem olhar quem a fontes aqui ficou tudo preto eu vou vim e vou colocar branco que é tradicional que eu acho bacana branco chá branco tá aqui branco ok vocês podem fazer várias coisas não vou entrar em detalhes aqui não papel de parede você pode escolher papel de parede da tela sua própria galeria ou escolher daí de qualquer outro tipo de lugar ok ó várias coisas aqui para você fazer muita coisa gente eu vou sair daqui é pacote de ícones ela vem dessa forma eu baixei um pacote de ícones na da fazer o ai só para mostrar para vocês mas eu não gosto tá aqui é black é feita aqui ó vocês viram tá aí eu só achei bacana só a parte e daqui da frente mesmo principal porque o resto não gostei a outra moda transição continua e aqui fica dessa forma é só um votar né pacote de ícones vão deixar do jeito que tava dessa forma aqui ok deixa eu ver mais aqui o que temas e lá o que é o tema que eu também baixei aqui tem uma loja de pacote de tempo que vocês podem baixar vários tem aí para baixar 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 aqui tem muito gente eu vou sair daqui e tem como bloquear os aplicativos que vocês quiserem aqui é entendeu vou sair daqui é preferência você pode fazer umas preferência aqui tem uma série de coisas configuração de sistema a gente vai para lá de tava eu vou vir aqui ó vamos lá para configuração de sistema né não toca aqui ó e vou aplicar o do jeito que eu gosto que é justamente aqui ó aqui ó eu vou sim eu vou aqui ó eu vou aqui eu vou aqui em tem sistema aqui que eu acho bacana pra mim né vou aplicar ele selecionar todas as barras aqui ó eu vou aplicar esse tempo eu que mais assim adaptar o meu estilo, ok gente? Aqui está, eu gosto assim vocês fazem do jeito que vocês quiserem vou sair daqui como ficou olha só eu prefiro assim, dessa maneira tá aí aí está a transição e aqui como ficou dá um toquezinho aqui olha só eu acho mais legal assim, então vamos lá para abrir, normal, o Telegram tá aqui o Telegram aqui está o meu Telegram comunicação tem aqui contatos tá aqui os contatos ferramentas Play Store tá aí deixa eu ver mais alguma coisa aqui gerenciador teve um bugzinho aqui, né? vamos ver o que vai acontecer tem mais um bug, eu não sei porquê mas vamos aqui em relógio tá aí o relógio olha só deixa eu ver aqui mais tem muita coisa, gente vou fechar aqui vamos fotografiar achei bacana essa galeria aqui ela faz um efeito aqui bem legal eu achei isso bacana youtuber tá aí o youtuber g mais g mais meteorologia tá aqui dá um toquezinho aqui e aqui vai mostrar de Recife, né? tá aqui tá aqui a music of life n7v1 que é fantástica uma das melhores não que eu já baixei no meu aparelho tem aqui essa é a nogem se a nogem não a music of resurrection remix tá aqui tô com a Ken 6 tá aqui e aqui eu tô com a delírio regressio xn7lite ok tá aí pra cá tem umas coisas aqui não vou abrir o expose tá aqui ó tem o modo expose que eu seleciono só for o granife vou sair daqui fechar todas as faixas aqui não aqui tá aqui é bem fluida fechar tudo isso aqui tem isso aí uma bela ROM cheia de personalização pra quem gosta de personalização tá aí a MUC baseada na ZY espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer coisa deixe os comentários e fui